Sr. Presidente, se os Srs. Deputados dos Partidos Socialistas entenderem que eu não devo responder, ou não devo falar, ou não gostarem de me ouvir, eu não falarei. Sr. Deputado, queira fazer o favor de responder ou não? Eu responderai, Sr. Presidente. Está ao favor. De resto, como o Sr. Presidente sabe melhor que ninguém, normalmente a defesa da honra, que obviamente a Sra. Deputada invocou e está no seu direito, só é invocável em relação a uma intervenção de outro deputado e dá o direito regimental igual, para se houverem dúvidas sobre isso, de testar esclarecimentos em relação à invocação que foi feita. É o que vou fazer com a maior serenidade ou a maior tranquilidade, porque Sra. Deputada Joacínio Catar Moreira, permita que lhe diga com toda a simpatia que eu não disse o que a Sra. Deputada invoca na sua honra pessoal, eu não disse que a Sra. Deputada tinha ofendido símbolos nacionais, não foi isso que eu disse, e portanto a Sra. Deputada tem que ser rigorosa quando aqui faz essa referência. E de resto, eu não vou sequer invocar nenhuma separação entre a V. Exª e o livro, mas que não será necessário no atual contexto, parece-me bastante desnecessário. Mas... Eu não falei do Bloco de Esquerda, mas se quiserem também posso dizer umas coisas. Sr. Deputado, quero assingir à resposta, se fizer o favor. Sr. Presidente... Faça o favor. Sr. Presidente, estes Srs. Deputados, estes Srs. Deputados, estes Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente, têm que se habituar a uma coisa, é quando há uma Sra. Deputada que pede a defesa da honra, e eu tenho o direito de postar esclarecimentos, eles têm que ouvir, até porque a conversa não é convosco, Srs. Deputados. E eu quero lhe dizer, Sra. Deputada, que o que eu disse, o que eu disse e repito, o que eu disse e repito, é que existiu aqui à porta do Parlamento uma manifestação do seu partido, onde houve pessoas que ofenderam símbolos nacionais, dizendo que a bandeira nacional era colonialista, o que é, obviamente, inadmissível neste país. Muito obrigado. Obrigado.